Vá! 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 Lamentar Abri teu coração Ver no jardim a flor O que ontem foi mudão E hoje já mochou É belo se orgulhar O espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a Santa Mãe Nas graças do Senhor Afastar de uma vez A dor Afastar de uma vez A dor Afastar de uma vez A dor